Tá uma citada, tá uma cavalgada Votando meu cavalo Votando meu cavalo Votando meu cavalo DJ Bumbu, manda pra elas Votando meu cavalo Votando meu cavalo Vai o Edel, vai o Edel, manda pra elas Ei, piranha, eu tô falando É o JTNT, vai cair Votando meu cavalo 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 E dois é pra trás Toma, toma, toma Camapelo, comapelo Toma, comapelo Votar na tua chaco Vai a lei Votar na tua chaco Vai a lei Desespo, vou botar na tua chato, vai a lei Desespo, vou botar na tua chato, vai a lei Desespo, cavaleiro Vem ou tua massa, tá cavalo no blindado Cavaleiro, cavaleiro Cavaleiro, cavaleiro Vagão de debudu, tá cavalo no blindado Cavaleiro, cavaleiro Tá uma citada, tá uma cavaleira Votando, votando meu cavalo DJ Bubu, manda pra elas Votando, votando meu cavalo Vai no Edel, vai no Edel, manda pra elas Vou botar na tua chato, vai entrar em desespero Votando, votando meu cavalo Votando, votando meu cavalo Votando, votando meu cavalo Cavaleiro, cavaleiro Votando, votando meu cavalo Chato vai andar e desespor Vou botar na tua chato vai andar e desespor Cavaleu tua massa tá cavala no blindado Cavaleu, cavaleu, cavaleu Cavaleu, cavaleu Cavaleu de debubu, tá cavala no blindado Cavaleu, cavaleu